Oi pessoal, hoje eu vou fazer aquele desafio de falar tudo com a letra B. Então vamos ver quem vai conseguir. Mas antes de começar, vocês vão ter que participar de um desafio. O desafio é deixar o like e se inscrever com os dedos assim. Conseguiu? Então bora lá. Ei, é verdade que você fala tudo com B? Uma hora depois. Beleza. Qual seu nome? Bianca. Qual sua comida a favor? Biscoito. Eita galera, parece que ele fala tudo com B mesmo. Agora eu vou fazer uma bem difícil. Vamos ver se ele consegue. O que a vaca faz? É esse o vídeo galera. Me deem mais ideias de quais letras eu faço. Não esquece de se inscrever e deixar o like. E aqui. E aí